Só mesmo quando chega o final de semana, um feriadão como esse agora, férias, gente, férias de julho, onde é que nós vamos levar essas crianças? O que fazer com as crianças, Nelson? Termas de Santa Bárbara. Que fica na cidade de Águas de Santa Bárbara. Pega Castelo Branco, vai fazer um passeio, vai conhecer esse lugar, porque vale muito a pena, viu? Já tem muita infraestrutura lá. Um loteamento, vocês fizeram fechado com segurança. Segurança 24 horas, tanto na portaria quanto ronda motorizada. O que já tem de estrutura lá dentro? Toda a estrutura de lazer já está totalmente pronta. Nós temos quatro clubes prontos, com tudo que um clube precisa ter. Temos também o mais moderno parque balneário, também totalmente completo. E além de tudo isso, a Praça da Fonte, com restaurante para 200 lugares, mini-golf e bicas de água mineral. Olha, gente, tudo isso lá, tem piscina nos clubes. Tudo, tudo o que precisa. Tem inclusive um açude também, para você que quer estar em contato direto com a natureza. O lugar é lindo e eles têm terrenos para construir mesmo aquela casa do sonho, sabe? Por quê? O terreno é bem plano. Bem plano, fácil de construir. Aliás, tem lindas casas construídas, mais de 200 casas construídas. É mesmo? Tem alguém morando lá já? Tem, já mais de 40 pessoas que moram no empreendimento. Você compra o lote, você não precisa de construir. Mas quando for construir, o projeto é grátis para a nossa conta. Olha que bom! Então o terreno, olha, medindo 450 metros, sairia aproximadamente quanto? A partir de 195 reais de sinal facilitado em duas vezes e 60 parcelas de 82 reais. Então de sinal, 195 em duas vezes. Em duas vezes. E mais 60 parcelinhas de 82 reais. De 82, somente isso. Agora, para tudo isso que a gente te falou, toda essa infraestrutura que já tem lá, que eles construíram, além da natureza maravilhosa, qual a taxa de condomínio que se paga por mês? É uma conservação, não é nem condomínio, de 31 reais contratual. Quer dizer, não tem um condomínio então, uma taxa de conservação. É realmente, porque por 31 reais, olha gente, até o projeto da casa eles estão cedendo para você quando você resolver construir. Ou então, olha, dá uma ligada para cá, que eles vão enviar até a sua casa aí em mãos uma fita maravilhosa como essa aqui, que vai te mostrar tudo como é que é lá, tá? O Termas de Santa Bárbara. De domingo a domingo, se não atender aqui, você pode deixar recado que tem uma secretária eletrônica. O telefone qual é? 3225-1313. Termas de Santa Bárbara, o lugar é lindo, você vai gostar.